Você é o Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe do Senhor Maria que eu quero bem, Maria do todo amor Igual a você de rei, mãe pura do meu Senhor Em cada mulher que a terra criou, traço de Deus Maria deixou O sonho de mãe de Maria plantou, para o mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar Maria que sobe e fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar Maria que sobe e fez o Cristo falar, Maria que sobe e fez o Cristo falar